Salve rapaziada do canal, quem fala é o seu mesmo, Davidson Alves, como você sabe o canal que traz tudo sobre funk E aqui tá chovendo demais mano, demais mesmo, tempinho bom pra gente assistir uma Netflix né, ficar deitadinho Mas enfim, vamos pras notícias de funk aí né cara, vocês lembram da Laís mano, que é uma garota de programa famosa Ou acompanhante de luxo, não sei como é que vocês queiram que fala Uma vez ela até apareceu aqui no canal mano, num caso muito estranho tá ligado Que ela falou assim, que teve um MC famoso aí, que pediu ela pra dar uma linguada lá no dele tá ligado E muita gente ficou curiosa pra saber quem que era e pá, lá, 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 rolou mó trita mano Mas enfim, ela apareceu novamente família, só que dessa vez ela meio que não gostou de ter ido no show do Pose Na verdade ela gostou, só que ela falou assim que o Pose acabou xingando algum pessoal lá Que fazia sinal de facção rival, inclusive ela mesmo fez né cara Nossa senhora, eu vou deixar um trechinho do vídeo dela aí pra vocês Tem de uma coisa lá no show, MC Pose fica assim, muito do lado, de um lado né Beleza que ele cresceu lá na comunidade dele Mas tipo assim, meio que quem cresceu com algumas palavras sabe Tipo vai se os não sei o que, vai tomar não sei o que E tipo quando é um lugar público assim, onde tem pessoas de diversos lugares Não tinha necessidade, sabe Quando foi numa determinada favela, ah, posso falar o que eu quiser Eu tô aqui, todo mundo é do mesmo lugar Agora, em favela diferente, em um lugar diferente, onde tem pessoas mistas É necessário Cheguei louca já, tava louca, louca Tinha bebido todas Aí começa a cantar né, ele começou a xingar lá E eu não estou xingando também, meu povo Falei, o que é que é isso? Daqui a pouco Se eu posto isso, gente Eu lá no auge da minha loucura Se eu posto uma coisa dessa Eu nunca mais entro na minha favela Porque minha avó mora lá, todo mundo mora lá Amo minha favela Expressar o que sentem, o que acham, o que pensam na internet Que tudo é motivo pra julgamento Tudo é motivo pra mimimi Ah, quer saber? Tô cagando, meu amor Não precisa me cancelar Porque eu já nasci cancelada E aí? Um jobzinho agora tá com o bof, né Me levou pra comer no restaurante maravilhoso O único problema do bof Agora ele tá enchendo a memória do meu telefone de vídeo De Paula Fernandes Ficou apaixonado E agora eu vou fazer o outro job Sair pra jantar Agora eu tô assim, né Tendo que trabalhar dia e noite Pra poder sustentar minha vida de burguesa pobre Porque aqui já não dá mais pra mim Eu sou uma esquecida Ninguém lembra mais de mim Tem que criar treta com o famoso pra me celebrar E depois ela até postou alguns tweets lá, mano Falando que gosta do Pose E que antes que ele xinga ela Ela gostou de ter ido no show Só não gostou dessa parada do Pose xingar Pessoal que faz sinal de dedo de outra facção Dá mesmo A galera não gostou disso Falou assim que tem boatos que é mais chique E não precisa disso, né Mas enfim, família O Pose foi lá e respondeu, mano Confere um pedacinho do que o Pose respondeu ela aí É a terra, rapaziadinha Aquele jeitão O Malvadão acordou agora Com a fofoca rolando aí De uma pessoa que na minha visão Nem existe nesse planeta Terra Tá ligado não? E outra A Gabulha tá tudo mandando aqui Com a Pose Faz o vídeo boladão xingando ela E pá, e pá, e pá Brabão de eu parar essa vida maravilhosa Que eu tô vivendo Pra responder essa Que Tô fora Todo mundo esperando o vídeo do Pose Endoidado Não, vou responder não Vou ficar tranquilo, né Mas enfim Eu entendi o lado dela, tá ligado Que tem certos lugares Que o pessoal nem liga pra isso e tal Mas é o repertório do show do cara, mano O cara monta um show Pra tocar tanto na favela Tanto no bairro, tá ligado? Mas eu entendi que o show do Pose É aqui e dali, entendeu? Então ele montou o repertório E ele continuou fazendo Mas enfim É isso Deixa suas opiniões aí Duas coisas que eu tenho pra mostrar pra vocês também, família Eu fiz umas doações Confere aí Isso aí, pônei, parça Isso aí, pônei, parça Gostou? Vai ligar pra quem agora? Pra quem você vai ligar? Pra mamãe Pra mamãe? Quem mais? O Mata Ah E aí, Lelzeira? E aí Top? Top E por último, cara Uma parada bem interessante Que eu queria trazer pra vocês É o PH falando da vida dele Antes da fama Mano, eu gosto demais, mano Eu particularmente gosto muito Quando os MCs contam do passado Como era, tá ligado? E hoje em dia os caras estavam bem, né? Confere aí Você chegou a fazer outra coisa? Eu cheguei a fazer várias Tipo Várias Ele até fechou o nosso Muito Você trampou do que, viado? Mano, trampei Já de telemarketing Caralho Já trabalhei na feira Tipo Montando a barraca Desmontando a barraca Limpando e vendendo legume Já trabalhei na feira Olhando o carro Caralho Já trafiquei Ixi Já fiz um monte de merda Vários Caralho E quando foi que Você começou a ganhar dinheiro E você Não precisou mais de porra nenhuma Só viver do funk, mano? Mano Quando eu Comecei a fazer show Quando eu comecei a fazer Tipo Tudo Tão Perfeito Sequência de tapa na bunda Que eu comecei a ver mesmo show Aí eu comecei a ganhar dinheiro Aí, mano Porque antes disso A gente, tipo Não tinha as músicas estouradas A gente tinha uma ajuda de custo Tá ligado? Toda semana recebia uns 200 250 reais do Gugu Pá Então dava pra ir se mantendo Sobrevivendo É sobrevivendo, né? Queiro ou não Você vai ver É tipo Mil reais no mês Sim Você não tá fazendo nada Moleque novo Pá Tá no corre E na época Queiro ou não Não existia Nem a própria GR6 Sabia disso Tipo Não existia digital Tá ligado? Não, eu lembro Ninguém sabia O que que era Essa transição é muito É muito pouco tempo Ninguém sabia que existia isso Então na época Que eu estourei mesmo Que eu mais estourei E eu fiz muito show Não existia royalty Era só o dinheiro do show Nossa Então você ia ter que ganhar Não dei mais dinheiro É Era só o dinheiro de show Tá ligado? Caralho Isso foi em que ano então? Foi 2015 16 15 e 16 Essa transição é recente Mítico É recente Então é muito recente Eu lembro que Eu lembro quando chegou Eu lembro quando chegou Chegou esse bagulho Na GR6 Aí teve uma reunião Aí a mulher chegou lá Explicou pra todo mundo Falou como que ia passar a ser E tal, tal, tal E a gente começou a receber O digital Mas mano Até aí Demorou Demorou de fazer Uns 3, 4 anos E como que foi pra vocês Não, aqui eu ia falar Se cria uma insegurança Porque você tinha soltado Tudo tão perfeito E sequência Tapa na bunda Beleza Aí você olha lá Você olha o clipe Você fala Pô, o videoclipe Tá bem acessado Tem uns milhões Mas será que Vão cantar No show Rola isso? Muito Porque você fala assim Não, tem número lá Mas e aí? Muito Mas você é louco Na época que eu Estourei essas aí Viado Era regaço Chegava no show Nas quebradas Era tipo Popstar mesmo Que foda Bagulho Assim Será louco O pessoal Cantava tudo Viajava o Brasil inteiro O Brasil inteiro Porto Alegre E deve ser Malbrisa Florianópolis Novão Novão E como que foi Pra você colar Na GR6 Como que foi Pra mim colar É tipo Quem te amou Você já tava com É o que eu falei O Gugu Foi meu primeiro empresário Quando a gente Quando eu voltei A cantar Que o Iggy Tinha começado a cantar O Kevin foi comigo Blá 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 A gente já tava Um tempo cantando juntos Eu descolei Que o Gugu Tinha voltado a ser empresário E ele tava na GR6 Todo dia que eu saia Da escola O Rodrigo E o Vitão Da GR6 O Rodrigo GR6 O dono da GR6 Tava lá entregando Panfleto Na saída da escola Entregando panfleto Dos bailes Dos bagulhos A festa né Aí eu embaçava Nos caras Mano Me coloca na GR6 Embaçava 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 Mano Enchi o saco dos caras Enchi o saco Todo dia Coloca na GR6 Até eu descolar Que o Gugu Tava lá com os caras Aí arrumei O contato do Gugu Falei com ele Apresentei o Wig E o Kevin pra ele Aí ele marcou Com o Rodrigo também Colou lá na casa do Kevin Na Vila Ed Ele já sabia Que vocês eram Confiavam Que vocês iam vir lá Sim O Gugu O Gugu Que tipo Que falou Mano Tem uns moleque ali Que é bom Vamos lá Levou o Rodrigo lá Rodrigo ouviu nós cantando Gostou Falou É isso Vamos meter marcha Sério Caralho Que doido Depois disso pai Nossa senhora Meu Deus Ô mas o caralho O Guga Foi visionário O Gugu O Guga O Gugu Ele foi muito visionário Mano Falou vem Ah ele foi liso né 4M Explode silêncio trabalho Liso demais Silêncio trabalho 4M MMM Na pura casa Mano Porque tipo assim Nesse mundo Precisa muito Ter esses caras Foda Tá ligado De olhar o bagulho E planejar E saber Que daqui a um tempo Pode estourar E ter alguém Que fala assim Mano Vem Tem que acreditar Tem que ter paciência Que as vezes Que nem A primeira música Que o Pedrinho soltou É a Don 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 Firmeza Mas as vezes Você fica que nem O Iggy Quantos anos E não é que ele é ruim Ele é muito bom Muito bom Mas tem um tempo E o Pedrinho também É muito bom Não é só a primeira Estourou Mas aí é o que eu falo O bagulho é Mano É o tempo de Deus já É quando Deus quer E o bagulho vai acontecer Você pode ser muito bom Estourar na primeira Que você lançou E você pode ser muito bom Estourar Depois da Milésima Que você lançou É verdade Acabou O importante é não Desistir e persistir Exatamente Carai Você falou que A gente conversou Ali off Aí eu falei Da sonho dos menor Muito foda Que vocês regravaram Essa música Que é um medley Era um medley De vocês não era? Era um medley Na verdade era uma Tinha um medley Que era estourado Até hoje Um medley Que não está na quadra Assim Eu não canto Nesse medley Que era na época Que eu falei pra vocês Que eu parei de cantar E eu era skatista Eu tô lá De toquinha E eu tô lá no vídeo E os moleque No final do vídeo Até cantam uma música minha Quando eu cantava Eu e o Nick O Davi E o Kevin canta Que os moleque cantavam Pra caralho Gostavam pra caralho Dessa música Cantou Aí os moleque Ficavam aí P.H. canta Eu falei Não, não, não Não vou contar não Sou skatista agora Caralho Não me misturo Não vou misturar Com o funk Cara Cara Ele é muito foda isso Que o lance Os moleque Que estavam no mesmo Corre com vocês Eles já não Tipo Ele já não Ah, canta uma música Podia cantar uma música Estourada da época Não Eu gosto daquela do PH É, bô Falando dessa sonho dos menor Nesse mesmo vídeo Foi a primeira vez Que o Iggy cantou em público Nesse vídeo Ele tá com uma folhinha na mão Com essa música Humildade Que é a sonho dos menor Aham Com essa música Que é a primeira letra dele Lendo assim E cantando Tipo em choque Você falou que a primeira letra dele é essa Primeira letra dele é essa Ah, mentira Mano, ele em choque Cantando assim E aí no meio do vídeo O pessoal começa a falar Tipo, gritar Atrapalhar Atrapalhar Brecar ele Aí começa a embaçar Mano, ele não para e canta E esse vídeo ficou, mano Famosão Famosão A gente foi E regravou essa música Nós três Depois da Cheguei no Anonimato Que essa Anonimato Também é do Iggy Cheguei no Anonimato Caralho, mano Ô, o Iggy Cara, é bem o que você falou Mano, que facilidade é essa, mano? Não, o Negão Ali é professor É isso, família Esse foi o vídeo de hoje, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal Deixar muito like aí É nosso Valeu